Então, assim, eu não me lembro de uma jornada, não foi um livro que abençou muito a minha vida, né? Todos os aspectos, porque tudo começou com esse ano. Quando a gente foi para a cantora Iô, e eu falei exatamente para a cantora Rosiane, que foi o primeiro livro que eu cantei para o sol, com o círculo de oração. Depois de oito anos que eu me afastei da igreja, quando eu escutei esse livro pela primeira vez, eu falei assim, realmente é verdade. E quando nós estamos passando por situações difíceis, esquecemos que Deus, Ele é Deus de todas as coisas, que tem poder, tem controle nas Suas mãos. E foi um livro que marcou minha vida, e estava marcando mais outra vez, porque eu não esperava sair a história da Fátima e do irmão Rose, que falava, tu vai cantar o hino, mas eu falei, não posso cantar outro, a não ser o A Cornalha. Tem um que eu quero dizer o seguinte, quando eu voltei de Cambodicó e ainda não tinha ouvido o rastro de unção, quando eu ouvi, eu chorei muito, porque aquele nome, ninguém pode calar a sua voz, foi feita aí. Não tem mais escrito, mas vai cantar a conversa comigo. Me afastei por causa de fofoca, por ser filha de pastor, por calúnias, eu me afastei. E quando falaram assim aquela parte, eu sei que maltrataram teu coração, pelo teu olhar eu posso perceber. Quando eu ouvi aquilo ali, eu me derramei a presença do Senhor e falei, Senhor, vi o detalhe da composição, falei, se ela não sabe, esse hino foi feito pra mim, né, porque falou tudo o que eu passei. E quando nós caímos, Deus nos levanta mais forte, porque Ele é Deus, né, e grandes coisas Deus tem feito na minha vida. Eu quero dedicar a esse hino a Cornalha, não estou sem graça, mas amém. Amém. Você diz que só a Deus, que só a Ele deve adorar, e isso é meu. Mas quando vê a fornalha se abala, quando está em provação, não consegue se ajoelhar diante do Deus. Foi assim que aconteceu comigo. E busca socorra em outro lugar, esquece que Deus não dividirá a sua glória com ninguém. Pode vir fornalha, pode vir o fogo, mas eu não me rendo diante de outro Deus. Eu tenho certeza que o quarto homem vai chegar. Quando a minha última tocar, eu não vou me ajoelhar, porque sei que o meu Deus vai me livrar. A fornalha não mata, não acaba, não destrói, não extermina, não queima, não cala a nossa voz. Deus envia o quarto homem pra livrar, e dentro da fornalha Ele vai passear, e nem o fio de cabelo de sua cabeça vai queimar. Adore ao Deus do Sadraque, adore ao Deus de Mesaque, adore ao Deus de Abednego, adore ao Deus dos deuses, adore a Deus na água, no fogo, adore a Deus, não adore a ouro. Adore com as mãos se calarem sua voz, adore com os pés se amarrarem suas mãos. Adore se gostando, adore a joelhão, adore se humilhando, adore se remendo, adore assentado, adore de fé, adore de fé, adore glorificando, adore ao Deus de Deus. Deus se agrada só daqueles que o adoram, e com você dentro do fogo vai entrar, se o adorar. Adore só a Ele, não se encoste a outro Deus. Mesmo que a vida tenha que entregar, Deus não vai deixar o fogo te queimar. Ele cria o quarto homem pra limpar, na fauna e no vinho da vitória, você vai cantar. Adore ao Deus de Sadraque, adore ao Deus de Mesaque, adore ao Deus de Abednego, adore ao Deus dos deuses, adore a Deus na água, no fogo, adore a Deus, não adore a ouro. Adore com as mãos, se calar em sua voz, adore em você, se amarra em suas mãos. Adore, 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 adore. Adore 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 Adore